Está drástica aqui e ele vai mover o seu caminhão para a oficina que você quiser. Você pode escolher qualquer uma. Eu vou escolher aqui, no caso, a cidade de Estetim, que é a minha sede, tá bom? Está vendo? Meu caminhão não está aqui, está outro caminhão. Meu caminhão não é esse, o meu mode não é esse, mas não tem problema. Você vai testar aqui agora, beleza? Depois você salva, sai lá e coloca os caminhões que você quiser, o que você quiser, beleza? Então, vamos lá, vou clicar aqui em dirigir, ele vai carregar ali, show, já está carregado, vamos colocar a câmera de fora aqui, caminhão funcionando, showzaço, estamos aqui na cidade de Estetino, vamos abrir um mapa aqui, o mapa está abrindo, maravilha, topzera, tudo funcionando, Middle East, aqui a Geórgia, take great step, luxo do luxo, geral, funcionando, tá bom? Aí você vai testar, faz uma, duas, três viagens, tá bom? Depois salva o jogo, volta lá na sua pasta mode e coloca os modes que você gosta de jogar aí, tá bom? E aí vai estar funcionando, beleza? Vou deixar para vocês como bônus aqui, para quem assistiu o vídeo até o final, o servidor do Promodes Brasil. Não que você não seja brasileiro, que você não pode entrar, tá bom? O servidor vai estar liberado aí para todo mundo, vou deixar um link aqui na descrição que te leva para uma sala do Discord, do meu Discord, onde tem todos os modes que a gente está usando dentro do servidor. É um servidor dedicado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, Vou deixar também na descrição o contato dessa empresa que aloca esse servidor, que tem um suporte espetacular e com preço bem atrativo para você também ter o seu servidor. Tá ok? Beleza? Se você gostou realmente desse vídeo, deixa aí o seu like e pode usar também o botãozinho chamado Valeu para você remunerar esse vídeo aqui, tá bom? Você também pode se tornar membro aqui do canal para manter toda a estrutura que a gente traz para vocês de informação e de conteúdo aqui do canal, beleza? Nos vemos por aí, um forte abraço. Quer dizer, por aí não, lá dentro do servidor 24 horas do Promodes Brasil, beleza? Um abraço para vocês e eu agora... Eu fui, sabe por quê? Vou promodear, promodear, vou promodear. Até mais, pessoal. Fui! Tchau, tchau! Até mais!